Música E antes do vídeo de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 10 benefícios da mandioca para a saúde. A mandioca possui muitas variedades e diferentes denominações de acordo com cada região do país, podendo também ser chamada de macaxeira ou waipim. Trata-se de uma raiz rica em carboidratos, secularmente cultivada e consumida por povos sul-africanos, asiáticos e do continente americano, ao lado da batata, do inhame e do cará. A mandioca é carregada com vitamina B e vitamina C, cálcio, hidratos de carbono e minerais. A mandioca é uma excelente fonte de vitaminas, como a tiamina, folato, riboflavina, vitamina B12 e ácido patotêmico. Confira os 10 benefícios da mandioca para a saúde. Ajuda no processo digestivo A mandioca contém fibras que não são solúveis em água. Isso ajuda na absorção de toxinas que entram nos intestinos, desta forma, melhora a saúde digestiva. Ajuda a prevenir o câncer A mandioca ajuda na prevenção de doenças que ameaçam a vida, como o câncer. A vitamina B17 presente nas folhas ajuda a estimular o conteúdo de glóbulos vermelhos, cuja perda geralmente leva ao câncer. Ajuda a catar a diarreia A mandioca aborda condições como a diarreia também. Você pode pegar vários pedaços de mandioca e ferver em água. Aguarde que ele atinja a temperatura ambiente. Beba esse líquido duas vezes ao dia. Combate a cegueira A mandioca é rica em vitamina A e compostos como bacarotênia, que melhoram a saúde dos seus olhos e, no futuro, previne a cegueira ou falta de visão. Combate sintomas como a febre As folhas de mandioca também são eficazes no tratamento da febre. Para obter melhores resultados, use o caule, bem como as folhas de mandioca, para fazer uma decocção. Protege o tecido corporal A mandioca contém proteínas que desempenham um papel importante na proteção e reparação do tecido corporal. Por causa que as suas folhas contém diferentes tipos de aminoácidos, tais como lisina, isoleucina, leucina e valina. Ajuda a reduzir o colesterol ruim A mandioca também é conhecida como boa fonte de saponinas. Estes fitoquímicos podem ajudar o organismo a diminuir os níveis de colesterol, não saudáveis na corrente sanguínea. Auxilia no período de gestação A mandioca possui ácido fólico, responsável pela redução da chance de defeitos do tubo neural durante a formação dos bebês. Combate os radicais livres A vitamina C presente na mandioca tem a capacidade de inibir os danos causados pelos poluentes químicos tóxicos e os radicais livres. Ajuda a prevenir a osteoporose Estudos demonstraram que a ingestão de vitamina D, como manganês, zinco, cálcio, cobre e boro, que estão presentes na mandioca, promovem a massa óssea, que ajuda a tratar a osteoporose. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!